Aqui ó, o primeiro lugar que ele quer mandar a gente já vai com o experimentation, olha aqui. Experimentation é aquele lugar abandonado, que a condição ela é árida, e apagou a tela, não sei mais o que é. Foi um de vocês que apagou a puta dela. Dime, dá pra separar de seu peso ou sua filha da puta? Acho que a gente vai ligar pra esse número aqui. Que número? O que é? Quatro! Pra cá, pra cá! Aqui ó! Ô desgraça! Pera aqui ó! Aqui o que, Yumi? Eu não consigo ver, Yumi. Aqui esse... Vem esse número aqui! Que número, Yumi? Onde? É, tipo, tá tudo escuro pra aquele lado, tem uma gosma lá e porta trancada. Tem muita porta trancada pra lá. Tipo... Ah! Tá batendo uma gosma com uma pau, acho que isso não vai dar certo! Eu não acho que esse bicho aqui deveria ser o que vai bater, tá? Eu acho que ela tá com uma gertinha, mas... Vambora! Vai, pega, vamos carregar pra nave já isso aí. Deve dar pra fazer alguma coisa. Cadê? Cadê a Yumi? Cadê a Yumi? Cadê a Yumi? Ela morreu pra quê? Eu não tava... Mano, não é possível. Não, calma. A gente acha ela só no real. A gente não fez um caminho tão complexo. Pois é, a gente saiu tudo junto ali. Não é possível que ela tenha voltado lá sozinha. Ué? O cara tava indo tudo bem na missão. Eu vou entrar ali primeiro, que eu tô sem nada nos bolsos. Vem ver. Ah, a Yumi tá na porta. AY CARARRIE, CÉ TÁ SANGRANDO, CÉ TÁ SANGRANDO. AY CARARRIE, CÉ TÁ SANGRANDO. TÁ, NÃO VAMO VOLTAR PRA LÁ. VAMO PRA NAVE, VAMO PRA NAVE. É, VAMO VOLTAR PRA NAVE, TÃO. ACHO QUE A Yumi morreu. Cara, será que ela voltou lá pra dentro e morreu na gosma, assim? Cara, eu não sei se ela... Não, eu não acho que ela faria isso. Oi, Yumi urso. Oi. Você morreu pra... Pra Poshma. Sabe, sabe... No último episódio Breaking Bad, quando o Walt Royce tá indo do carro, gritando pra... Pra... Pra não matarem, o Hank... Foi eu gringo entrando e se implorando. NÃO! NÃO ENTRA! NÃO ENTRA GRIGO! NÃO ENTRA GRIGO! NÃO ENTRA GRIGO! NÃO ENTRA GRIGO! Eu entrei muito. Foi exatamente isso, cara. Eu não sabia como eu falava pra vocês, que eu enviava uma mensagem. Eu fiquei entrando, NÃO ENTRA GRIGO! NÃO ENTRA GRIGO! É, eu já entrei preparado pra sair, já falei, mano, a gosma tem até muito aqui na porta, já. A gente vai naquela porta de baixo lá, acha bom uma dupla ir por lá? Cara... É bom, é bom. Se vocês quiserem ir, pode ser. Tá lá embaixo. Eu vou aqui na de cima. Vem comigo, Yumi. Agora lá, vem. Ai, car... Por que que a ponte faz isso? Cadê? Yumi! NÃO! Por isso a ponte faz isso. Cara, a... Eu não acredito... Eu não acredito que essa ponte não aguentou o peso da Yumi, essa balança gorda. Tem um bicho aqui. OK. Tem um bicho ali? Cara, tem uma coisa aqui chamada a roupa verde, eu quero ela, eu preciso dela, grinsuit cara, finalmente, finalmente eu sou o Grim, eu acho que ela é mais resistente, inclusive Ela te deixa mais gono Ela te deixa mais gono É a proteção extra, você que não sabe Eu tô falando do gringo, você fica ótimo Olha, não fui eu que destruí uma ponte com o meu peso, eu sou obesa É só isso que tem Acho que eu vou ficar batendo muito ali Por que que eu ia me falar bater mais uma vez, sendo que a gente tinha aberto a portinhola uma vez, cara Não se bate muito nisso, acho que esse é o problema É só abrir a portinhola e quando abre Tá na sua conta, Zinho, tá na sua conta, porque você tava falando enquanto eu tava ali perto Segue reto, segue reto, segue reto, pra baixo, pra baixo Aí, segue reto, segue reto aí, aí, segue reto aí Aí, se tu entrar aí, tu vai ver uma... Tem quase acesso a uma... Tem quase acesso ao armazém Zinho, não tem nada Eu quase morri Você morreu de que? Não, eu quase morri De que? Tiro em mim Tiro? Zinho, você tá tomando bala de trás Achei a Sentry, achei a Sentry Achei a Sentry, achei a Sentry Calma, eu tô pegando o código dela Tá, a Sentry tem um alcance maior do que eu esperava, eu já te liguei ela Deixa o Z aí na parte de fora do bagulho, por favor Tá todo mundo Não, 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 vai se fuder, vai se fuder Sai de mais ruim Não, não matei Tá, pegue as coisas Agora vai, corre na direção da nave Tá bom Vai vendo Tá vindo o que? Vai indo, corre mulher, rápido Meu Deus do céu, só corre Vai vendo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Vai vendo Vai vendo Vai vendo Eu perdi XP, cara Vai vendo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ai, eu vejo a cabeça Como que a gente faz pra brigar aquelas coisas pra nave então? Não pode levar um monte de uma vez Por isso eu falei pra ela pegar as tuas e sair levando Vai vendo Ai, cara Vem, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem 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 pra cair os três Pra cair os três Vem aqui Eu to filmando os críticos, eu não vou mais entrar lá dentro Eu tive a melhor passar lá a gente, eu preciso Que isso, que isso, cara Que coisa que tá vendo? Você não viu ela pedindo? Por que que a gente tá falando? Eu consigo te ouvir daqui, caralho Eu consigo te ouvir daqui